Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina agora aqui do meu lá. Menina, já voltei de viagem. Vocês viram aí que eu postei cada coisa bacana de um pouquinho da minha viagem que eu fiz lá em São Paulo, um pouquinho da minha rotina lá em São Paulo de viagem. E agora estou em casa, né? Eu vou deixar um trecho de um pedaço do final da minha viagem para vocês verem quanto é isso que eu tô dando uma limpada aqui na minha casinha e uma organizadinha aqui do meu lá, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, comentar e, gente, assiste o final do vídeo, por favor, para me ajudar a amortizar, né, o meu canal, tá bom? Aqui, deixa eu voltar aqui no foco. Eu mostrei, gente, eu vou mostrar, vou deixando aí um trechinho aí para vocês, um pedacinho da viagem, bem no final da viagem, eu mostrando um pedaço da Praça de Aparecida e uma loja que eu fui, mas só gravei por alto por causa que tava tocando música muito alta porque estava também chovendo muito. Deu nem para me falar também muito lá no centro de Aparecida porque estava chovendo muito e ainda está chovendo muito, gente. Eu cheguei de viagem o dia todo ficou chovendo, a madrugada toda. Desde a hora que eu cheguei, eu cheguei, era meio dia e meia, quase uma hora da tarde. Ficou até no outro dia chovendo e ainda está chovendo, está indo e voltando a chuva. Então, eu acredito que em todas as cidades, em todos os estados, está com muita chuva, né? Está tendo até acidente, né? Desabamento e outras coisas a mais. E aqui na minha cidade não está também por fora, não. Está a mesma coisa também, né? Estou vendo um garotinho aqui entrando aqui para pentear o cabelo. E eu vou mostrando, contei isso, um trechinho do final da... Lá eu mostrando para vocês da cidade. Contei isso, eu vou dar uma organizadinha aqui no meu quarto que está uma bagunça. Gente, vocês não têm noção. Tenho até vergonha de eu mostrar. Então, eu vou dar uma rápida mostrada aqui para vocês e vou colocar o vídeo para vocês verem, tá bom? Olha, gente, o estado que está aqui do meu quarto. Tem essa cama aqui para eu poder fazer. Tem uma mala ali que eu já estava... Tirei uma metade da roupa já para arrumar, que é roupa limpa. Já coloquei na gaveta, já coloquei que é das crianças, o que não é. Então, já organizei. Essa roupa de cama aqui é para eu colocar e forrar. Essa aqui é a toalha limpa, que eu vou guardar. Mochila para eu guardar. Chinelo para me tirar. Olha, calçada ali. Tem roupa ali também suja também. Tem calçada ali para eu me organizar também. Tem coisas ali para eu me organizar também. E tem uma criança ali também penteando o cabelo que saiu do banheiro para tomar banho. Então, eu vou dando uma limpada aqui e vocês ficam com um trechinho do final da viagem aí. Eu mostrando para vocês. Depois eu volto aqui o quarto organizado aqui, tá bom? A cidade de Aparecida do Norte. Olha a decoração, gente. Cheio de árvores de Natal, olha, na praça. Olha. Uma coisa mais linda que a outra, olha. A outra foto aqui com o senhor, olha. Só os cem e cheio de árvores. Ah, tá. São os bonecos, olha. Que lindo. Vai ficar aqui, olha. Você me pare aqui? Fio. Tá chovendo. Olha. Vou tentar mostrar aqui dentro para vocês. Olha que lindo. Olha o boneco. Olha o tamanho disso. Olha. Lindo, lindo, lindo. É tipo um palanque. Aí. Olha. Aí a cidade é assim, olha, gente. Cheio de árvores de Natal. Aqui, olha, a noite fica muito lindo. Cheio de pisca-pisca. Cheio de palmochonete. Cheio de pincel. I look in the mirror. Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, baby, stuck here forever. I don't understand right now, wanna make it through. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we won't make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you. We were like five. Então, meus amores, voltei aqui. Pra poder mostrar pra vocês como ficou a organização aqui da minha casinha, gente. Bota bagunça nessa casa. Eu fiquei o dia todo arrumando a casa, fora que fui pra mercado, fiz compra. E não eu mostrei pra andar pra vocês, não, gente. Foi uma correria, mas eu já organizei tudo. Já botei as coisas já no lugar, né? O que é da geladeira, botei na geladeira. O que é no armário, botei no armário. E quando eu chego, gente, vocês não sabem da manhã, ó. Chegou os brinquedos dessa criança. Meu marido comprou duas coleções do desenho. Que o Enzo vai falar que eu não sei o nome do desenho. Enzo, vem cá. Qual o nome do desenho? Goku. Então, ele comprou a coleção do? Dragon Balls. Isso aí. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dos bonecos que chegou no pacotinho. E depois eu vou mostrar pra vocês, que já tá até lá no quarto dos meus filhos, a coleção todinha que chegou aqui pra gente. Estão todo bobo, todo bobo, todo bobo. A coleção, gente, é pequenininho. Pra quem gosta desse tipo de boneco, eu acho muito legal. Então, a gente colocamos lá no quarto deles. Pega aí, Anzo, o bonequinho. Pega aí pra mostrar pra eles o bonequinho. Eu mostrei pra eles. Esse aqui, ó. Também veio. Esses aqui, ó. Aí, gente, eu peguei, deixei só quatro pra vocês verem como veio. Eles veem o assim, né, Anzo? Aham. Ó. Esse aqui é qual, Anzo? É o Grotex. E esse lourinho aí? É o Goku Super Sad. Isso. Goku Super Sad. Gente, eu não entendo nada desse tipo de desenho, não, tá? Então, por isso que eu chamei ele, que ele é profissional nos bonequinhos. E esse daqui? Esse aqui... Ah, mostra aqui pra Chitinho. Esse aqui é o Frisla Robô. Ah, e esse daqui? E esse aqui? Esse aqui é o Braly Normal. Então, aí, esses bonequinhos, gente, vem nesse pacotão aqui. E agora a gente vai dar lá no quarto das crianças e vou mostrar a coleção todinha. A gente vai montar um aqui pra vocês. Monta aí, Anzo. Mostra pra elas aí. Abra aí o saquinho pra elas verem. Aqui, ó. Aí vem assim, tá, gente? Olha, a gente comprou uma na Shopee. Os bonequinhos, gente, são muito bonitinhos e são impecáveis. Não tem nenhum defeito. E foi da China, tá? Não foi Shopee brasileiro, não. Foi internacional, tá? Os bonecos vêm assim, ó. Isso. Aí vem esse suportezinho aqui que encaixa aqui no pezinho. Encaixa aí no pezinho pra elas verem. Aqui tem um buraco bem pequeno. Aqui pra colocar ali. Mostra aí. Vou botar aqui o boneco, ó. Aí, meninas. Eu já aproveitei, já tomei banho. Tá chovendo muito aqui. Deu uma paradinha, mas tá chovendo muito. Mas muito mesmo. Aí por isso que não deu nem pra mostrar muita coisa. Então, eu quis mostrar pra vocês o que chegou aqui. É o bonequinho das crianças que eu achei legal. Pra quem tem filho e gosta desse tipo de desenho, vende lá na Shopee esse tipo de boneco. Tem pequenininho e tem grande. A gente comprou o pequenininho, tá? Olha aqui. Olha, gente, que gracinha. Vou botar aqui perto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó. Aí veio assim, tá vendo? Você coloca um suporte, né? Pra colocar. Agora eu vou lá no quarto das crianças e vou mostrar pra vocês os bonequinhos. Vou pedir pro meu filho. Filho, olha pra cá. Pra falar o nome de alguns personagens que tem lá. Vamos lá no quarto dele. Então, Enzo. Fala aí pro pai de Xixi e os bonequinhos. Olha, gente. Tem esse grandão aqui. Esse grandão aqui é qual? Braulho. Esse daqui já foi comprado no Mercado Livre. Esse aqui foi comprado no Mercado Livre. Não foi, Vaguinho? Não foi. O grandão foi comprado no Mercado Livre. Agora, os pequenininhos foi comprado lá na Shopee. Aí, meu filho vai falar de alguns personagens aqui que eu não sei o nome, tá, gente? Enzo, fala aqui pra Chitia qual é. Esse aqui, olha. Esse daqui, olha. Fala pra ela qual é. O primeiro, eu não sei qual é o nome desse personagens. Esse daqui, esse bonequinho aqui é qual? Não sei. Esse aqui ele não sabe, gente. E esse daqui? É o Vegeta Blue. Esse daqui, olha. É o quê? Vegeta Blue. Ah, esse aqui ele já sabe. E esse daqui? Esse é o Goku superior. Aí, ó. Instinto superior. Esse daqui ele já sabe. E deixa eu ver aqui. E esse daqui? É o Vegeta Saedin. Aí, ó. Então, tá aqui, gente. Uma dica aí pra quem quiser comprar uns bonequinhos pra colecionar desse desenho aqui. Pode comprar sem medo. Ó. Veio todos eles assim, olha, gente. Que gracinha, ó. Pequenininho. Só esse grandão aqui que foi comprado no Mercado Livre, tá? Agora, esses aqui, ó. Foi tudo comprado na Shopee. Tá bom? Ó. Legal, né? Então, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu não vou amostrar muita coisa aqui que não tem nada pra mostrar. A casa tá arrumada, já tá organizada. Eu vou lavar uma pilha de roupa, mas aí eu vou lavar amanhã. Que já são quase nove horas da noite. Então, amanhã eu vou terminar de fazer a... Tirar as coisas da mala, né? Pra poder eu lavar. Porque os limpos eu já guardei, tá? E já coloquei até uns pra poder as crianças colocaram. Já tava ali já pra eles tomarem banho. Já coloquei. Pediu pra eles colocar a roupinha pra terminar. Que a gente não usamos lá, né? Aí eu falei pra eles usarem. E o restante eu coloquei dentro do guarda-roupa pra mim guardar. E os outros eu vou lavar amanhã, que são roupa suja. A chuvinha deu uma paradinha ali. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que também a criançada gostou também dos bonequinhos das crianças. Eu achei interessante mostrar pra vocês. Olha que legal, ó. Aí eles vêm assim, olha. Pacotinho. E eles queriam tanto esses bonequinhos. Que aí o meu marido aproveitou que lá a Chupi vendia. Então comprou a coleção pra eles. E a gente pretende comprar mais. Então achei interessante pra dar de presente pra criançada. Olha, muito legal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!